A primeira coisa é o seguinte, quando for logar, tu vai ver que vai carregar a tela e o mouse vai estar na tela. Quando o mouse sumir, quer dizer que tu já está dentro do jogo. Nesse momento tu aperta Z, que é para o cara deitar, e daí tu já vai começar o jogo deitado. Se tiver um cara perto de ti, já vai ser mais difícil de te ver. Tu ganha um tempo fazendo isso aí. Por exemplo, no 3, 4, 5, 6, eu costumo deixar as coisas que são mais urgentes, tipo, se eu tenho ali um bandage, um antibiótico e um painkiller. Eu deixo na ordem do maior para o menor. No caso, o antibiótico, depois o painkiller, depois o bandage, que daí, se o cara me der um tiro, eu vou usar o primeiro antibiótico, depois eu vejo os outros no cara, se é o que está mais perto do dedo. No 3, eu deixo o binóculo, que é alguma coisa que eu uso bastante também. Está mais perto, e daí tu pode apertar o Q, né? Aperta no 1, vai para a arma, aperta no 3, vai para o binóculo, aí tu aperta no Q, ele volta da arma, vai para o binóculo, assim vai. Outra coisa bem útil, é tu deixar ali, ou algum escudo, alguma coisa assim, para caso alguém tenha atacado, dá tempo de tu deitar no chão e usar o escudo para te proteger. Outra coisa útil, é o jeito que eu matei o cara hoje. Eu estava dentro da casinha, e daí o cara simplesmente veio correndo, invadiu a casinha, ele estava com o melee na mão, estava com o cortador de grama. Aí até eu dar os dois tiros nele, ele poderia ter me matado se tinha ficado na mão. Se tinha ficado na mão, é só ter me atirado. Então, a dica é, usar sempre a arma. Sempre a arma em primeiro, se vê um zumbi, tu troca para o melee, mata ele, depois pega a arma de volta. Tu vai jogar basicamente usando a arma binóculo, tu vai usar o binóculo para olhar onde é que tem as coisas ao redor, e volta para a arma. E se não tiver binóculo, aí tu fica usando o zoom da arma o tempo todo. Porque é difícil ver um cara mais de longe, assim, mas se tu ficar dando zoom, fica bem fácil de tu ver ele. Aí no caso, tu vê ele antes, praticamente tu mata ele, porque dois, três tiros tu mata um cara noob, né? Se o cara não tem armamento, proteção, skill, que dê mais HP e coisa assim, tu mata o cara bem fácil. Outra coisa é o tipo de arma. Aquelas armas que tu tinha ali, tinha uma Krieger laranja, que é um riflezinho ruim pra caralho, e o Mossberg. O Mossberg é uma 12, ele é efetivo a uma distância bem curta. Se o cara tá na tua frente, tu dá um tiro e tu mata. Agora, se ele já tá mais longe, tu tem que dar uns dois, três tiros. Então, se tu vai invadir uma casa, lugar assim que tu põe ele, se não, tu vai usando rifle, alguma outra arma que tu tiver ali. Eu dei sorte de matar o cara do Mossberg, porque eu só tinha o Mossberg mesmo, não podia escolher o Mossberg. Agora, se tu tem uma posição boa, aí tu pode... Pode usar o Mossberg, fica com ele. Tu vai ficar camperando dentro de uma casa, fica com o Mossberg, se não fica perto da janela. Por aí vai. Outra coisa bem eficiente, é quando tu tá correndo de um lugar pro outro, o que tu faz? Tu sempre procura e dê uma árvore pra outra. Se tu tá correndo perto de uma árvore e um cara te atira, tu pode se proteger atrás da árvore. Tu vai usar teu medicamento, vai ver de onde o cara vai vir, tu deixa a câmera ali em terceira pessoa, tu consegue... Até se o cara vir, tu corre pelo outro lado da árvore, dá um tiro nele, faz alguma coisa. E também anda procurando sempre a grama alta. Onde a grama é mais alta, se tu ver alguém, se alguém tá tirado, tu tem chance de ele deitar no chão e se escapar do cara. Por causa, é muito difícil tu ver alguém onde a grama tá alta. Agora, se não tem grama nenhuma no chão, tu não tem nada pra fazer. Tu vai pular, vai usar o medicamento, vai tentar achar o cara, mas se ele for... Se ele tiver um pouco de experiência, ele vai conseguir te dar, sei lá, vai gastar o pente dele, mas ele vai ter matado de qualquer jeito. Então, não sei que ele seja muito ruim. Pra dar tempo do cara se virar e matar ele. Já fiz isso uma outra vez com os caras muito ruins. Deu tempo de me virar e matar eles, mas não é muito ruim. E também, não conta. Tu tem que andar o tempo todo, olhando pra você. Dá uma pra mim, olha pra mim. Enquanto vai descansar, fica perto de uma árvore, descansa um pouco. Dá uma olhada ao redor, se tiver binóculo, olha ao redor, se não tiver, dá o zoom e vai indo. Mas tem que estar ciente que com binóculo, tu enxerga o cara de longe. Tu passa o binóculo por cima da grama, tu vê o carinha correndo por cima. Agora, só com o zoom ali, é bem difícil.